Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje, como vocês já estão vendo aqui, né, é um vídeo de recebidos da loja Saia de Saia. Pra quem me acompanha já sabe que a loja Saia de Saia é parceira aqui do canal, já faz, nossa, muitos anos, praticamente desde que eu comecei o Alfinetadas da Moda, o Saia de Saia tá mandando tecido, é parceira aqui do canal. Gente, se tá tanto tempo aqui, é porque o negócio é bom. Todo mundo que compra lá uma vez, vira cliente. A loja, ela tem duas lojas físicas, uma em Sorocaba e uma em Americana. Inclusive, a loja de Sorocaba dela, ela acabou de inaugurar uma outra, uma loja nova, linda, maravilhosa, não fui ainda, mas pelas fotos eu vi a loja, é muito chique, gente. É muito chique aquela loja. Muito chique a loja, é linda, tá? Tem roupas prontas pra vender lá também. Não sei ao certo todos os tipos de roupa que tem, mas eu sei que tem bastante modelo de Saia, tem bolsa que eu vi que a Luciana tá vendendo bolsa agora, e tem alguns bores que eu vi. Não sei o que mais tem de roupa, mas se vocês se interessarem, manda um WhatsApp pras meninas que elas respondem e mandam um fotinho pra vocês, tá? Mas, pra quem é daqui da região, vale super a pena dar um pulinho na loja pra conferir, porque ela tá com muitas promoções na loja. E, gente, nada melhor, né, do que a gente ir na loja, ver... Então, se você é da região, dá um pulinho ou na loja de Sorocaba ou na loja de Americana, tá? Mas se você mora longe, não tem problema, gente. Pode comprar pelo site ou pelo WhatsApp. Ela manda super rápido, vem super bem embaladinho. Gente, chega de um dia pro outro, tá? Eu não moro em Sorocaba, muita gente acha que eu moro em Sorocaba, eu não moro em Sorocaba, eu moro em Campinas, e eles me enviam, chega de um dia pro outro, tá? É muito rápido, veio super bem embaladinho, vem no papel de seda todo embalado. As meninas lá do Instagram viram. Eu tirei porque eu queria ver esse corte aqui, olha, que eu até falei pras meninas lá do Instagram. É uma novidade dela e vocês vão amar. Vocês vão pirar nessa novidade aqui. Bom, ela me enviou, então, dois cortes de tecido. Um corte de tecido, vocês me pediram muito, tá super em alta, que é o lamê, né? Eu vou mostrar, então, aqui pra vocês. Eu vou deixar todos os dados da loja Saia de Saia aqui embaixo no box de informação. Inclusive, dos tecidos que ela me enviou também, vou deixar aqui embaixo no box de informação. É só você clicar que direciona você direto pra loja ou pra tá comprando. Ela não vende só tecido, gente. Tudo que é tipo de aviamento tem lá, tá? Então, ela só trabalha com tecidos exclusivos e de grandes marcas. Toda terça e quinta chega novidade na loja. Então, se você quer saber de novidade, terça e quinta é o dia. Toda terça e quinta entra novidade, tanto na loja física quanto na loja online. E detalhe, gente, ela tá cheia de promoção, tá? Tem algumas promoções ainda no site dela. Black Friday não é todos os tecidos, tá? Na Black Friday tinha tecidos lá por R$ 9,90. As meninas, um monte de gente comprou, me mandou até fotinho dos pacotinhos. Mas agora ela tá com outras promoções, tecidos também top, tá? Então, vale a pena. Dá uma olhadinha, entra no site dela que ela tem lá uns crepes. Gente, crepe bubble, tá por R$ 24,90. Viscosa encorpada. Tem muita coisa linda e barata no site dela. Então, eu vou parar de falar. Vou deixar o link pra vocês aqui na tela. É só vocês clicar e direcionar vocês direto pro site dela, tá bom? Vou mostrar, então, esse tecido aqui. Que esse tecido aqui foram vocês que me pediram, que é um lamê. Confesso que, olha, não é o tipo de tecido, assim, que eu, pessoalmente, gosto muito, né? Mas vocês me pediram tanto que eu falei, não, vamos, então, costurar. Só que, olha, a hora que chegou esse lamê dela, para tudo. Eu apaixonei. Eu já tava com o pensamento de fazer uma coisa pra vocês. Já vou fazer outra coisa pra mim usar, realmente, esse lamê que ela me enviou. Gente, olha a qualidade desse lamê. Ele tem um brilho. Não é aquele lamê fosco. A qualidade dele é totalmente diferente dos lamês que eu já vi aí pra vender. Porque eu estava procurando pra comprar. Porque vocês estavam com dúvida de como costurar esse tecido. Então, eu tava procurando pra comprar. Mas, gente, cada tecido que eu via, eu falei, o quê? Eu falei, não, não dá. Gente, não dá, não dava. Aí, a hora que eu falei com a Lu, ela pegou, ela falou assim, não. Falei com a Natália, né? E a pedir pra ela, a Natália falou assim, não, a gente tem sim, Josê. Daí, ela me enviou esse lamê. E a hora que chegou... Gente, dá pra usar isso daqui tranquilo. Nada a ver com os tecidos que eu tinha visto aqui nas lojas de Campina. Nada a ver. Outra qualidade. É maravilhoso. Esse daqui, então, eu já até sei o que eu vou fazer. Eu nem ia fazer isso. Mas, a hora que chegou esse tecido pra mim, eu realmente vou usar... Gente, vou fazer uma calça pra gente usar no ano novo, né? Essas calças... Calça por quê, gente? Eu não curto muito shorts, sabe? Então, eu prefiro calça. Então, eu vou fazer um modelinho de calça. Mas, vai dar pra vocês adaptarem pra shorts. Pra quem gosta de shorts, quem vai passar na praia. Imagina passar na praia com um shortinho, com esse tecido aqui. Com uma blusa branca, um body branco. Gente, lindo. Vocês não tem noção. Já corre pra comprar, pra gente fazer o nosso projeto aí de ano novo. O semana que vem já vai pro canal. Olha isso. Então, eu vou fazer uma calça. Mas, porque eu vou usar a calça. Mas, dá pra vocês adaptarem pra shorts, tá? Gente, maravilhoso. Ele tem elastano. Tá? Bastante elastano. Ó, do outro lado. Ele não é transparente. Os que eu tinha visto aqui nas lojas de Campina. Quando você colocava a mão assim, eu via minha mão embaixo. Sabe? De tão transparente que era. Não. Eu falei, não, gente. Vocês tinham me pedido tanto. Mas, eu confesso que eu estava quase que não fazendo esse projeto pra vocês. Mas, gente. Dá pra costurar isso aqui normal na máquina doméstica, tá? Nem costurei ainda. Nem costurei ainda, mas já sei que dá. Tá? É... Porque é tecido. É uma malha. Então, a gente vai usar aquela agulha de cabeça dourada e vai costurar isso daqui tranquilo. Então, o primeiro projeto que a gente vai fazer vai ser um projeto aqui para o ano novo. Gente, já corre pra comprar. A semana que vem já vai pro canal o projeto, tá? Com molde no site. Então, já corre pra comprar o seu lamê, tá? Eu acredito que ela tenha outras cores. Deve ter o prata também. Eu não tenho certeza. Mas, se você quiser, entre em contato lá com as meninas, que elas são os amores. Gente, vamos pro próximo tecido, que agora vocês vão pirar mesmo. O próximo tecido, ele é um crepe. Mas, vocês podem ver que ele tem uma marcação. Vocês estão vendo aqui a marcação dele? Ó. Ele já tem este daqui, olha que bacana. Ele tem a marcação da cintura. Tá vendo? Ó, toda a volta aqui da marcação da cintura. Que a gente vai cortar. Isso daqui é um tecido que ele já vem com toda a marcação pra gente fazer uma saia páreo. Josi, o que é uma saia páreo? Você tá doida que eu nunca ouvi falar? Que tem bastante gente que nunca ouviu falar dessa saia. Não é um nome muito comum, né? As pessoas acabam usando mais a famosa saia transpassada, a saia envelope. Só que não é a mesma coisa. Tem uma pequena diferença que é a amarração, tá? É o tipo de amarração. A saia envelope, ela passa por cima do seu corpo aqui da frente duas vezes. Ela dá um transpasse. A saia páreo, não. A saia páreo, ela tem uma amarração como se fosse um lenço. Ela amarra na frente e ela tem um volume e fica maravilhosa esse tipo de saia, tá? Nunca fiz aqui no canal com vocês. E olha que bacana. Aí ela já vem. E pelo que eu tô vendo, olha, o comprimento dela, ó. Ela vai ficar bem compridona. Não sei se ela chega a ser longa. Deixa eu pôr aqui em mim pra ver. Olha, pessoal. Ela vai ficar longa em mim. É longa o comprimento dela, tá? A parte mais comprida vai ficar longa. E aqui embaixo, olha, já vem a tira, ó, cortadinha pra gente fazer a parte do acabamento. Ou seja, você não sabe costurar? Então, compra esse tecido que ele já vem certinho. Olha essa outra opção também pra usar aqui no ano novo. Até essas cores, né? Tá muito linda, ó. Gente, maravilhosa. Não fizemos... Olha que estampa maravilhosa. Nunca fizemos esse modelo de saia aqui no canal. E sabe por que que vocês vão pirar, que eu falei? Porque já temos o corte circular, né? Que vocês já viram. Já fiz aqui com vocês. Só que no corte circular, vocês ficam com dúvida de como cortar aqui o cos. Mesmo explicando como tem meninas que não costuram e querem fazer, elas ficam com dúvida de como cortar a parte aqui, olha, da cintura. Essa daqui, não tem dúvida. Porque ela já vem com a marcação. Você vai pegar sua tesoura e vai cortar aqui. Gente, que é mais fácil que isso não dá, né? Não tem como. Gente, maravilhosa essa saia aqui. Vou fazer também com vocês. E também é uma opção pra usar no ano novo, né? Porque é super cara. Olha que linda. Ela fica linda, essa saia. Linda, linda. Maravilhosa no corpo, tá? E dá pra você amarrar tanto na lateral como na frente. Se vocês não estão entendendo como ela vai ficar, quando eu fizer, vocês vão ver. Já corre pra comprar esse tecido. É maravilhoso. Gente, a hora que a Natália me falou desse tecido, eu falei, não tinha entendido muito bem, sabe? Confesso que não tinha entendido ela me explicando. Só vendo mesmo pra compreender a facilidade. Qualquer uma vai conseguir fazer essa saia. Gente, se você não costura... Não. Olha, se você nunca fez nenhuma peça. Se você souber mexer na sua máquina de costura, passar a linha, só... Porque é o ponto é reto que a gente vai usar. Você vai conseguir fazer essa saia. Então, vale super a pena comprar esse tecido aqui, porque praticamente é uma saia. Você tá comprando a saia pronta já, né? Então, vale super a pena, tá? Então, foram esses dois cortes que chegou lá do saia de saia. Semana que vem já vai vídeo pro canal do ano novo, tá? Então, já corre pra comprar o seu lamê. E também esse daqui da saia páreo também vai pro canal em breve. Corre pra comprar o seu tecido aí pra fazer a sua calça ou shorts pro final do ano. Que tá super em alta esse lamê. E esse lamê do saia de saia... Gente, eu tô falando. Tô falando. Eu não encontrei nenhum lamê com essa qualidade do saia de saia. Eu fui em quatro lojas aqui em Campinas e não comprei. Porque, gente, a hora que eu vi o tecido, eu falei... Gente, não dá. A hora que chegou da Luciana do saia de saia, eu falei... O quê? Esse eu uso. Bem, esse eu uso. Vamos fazer alguma coisa que eu vou usar sim. Vou usar no ano novo, tá? Então, gente, tá aqui os dois tecidos. Todos os links vão estar aqui embaixo no box de informação. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo que a gente já vai estar fazendo, então, a nossa calça ou shorts, né? Calça barra shorts pro ano novo. Ok, pessoal?